E aí, rapaziada, beleza? Aqui é do canal VR Chashes. E, galera, eu queria mostrar pra vocês, no Quest 3, um jogo stand-alone, e ele é um jogo muito bom, né, que é o Grid. Porém, devido às alimentações de hardware, ele fica com o gráfico todo cagado, no Quest 2 e no Quest 3, tá? Porém, tem um aplicativo que a gente usa, que é o Quest Optimizer, que tem como você fazer ajustes de FPS, de resolução, e aqui em cima nós temos um painelzinho, tá? Então, o que vai acontecer? Eu vou mostrar pra vocês o game, como ele veio normal, tá? E como ele tem um gráfico zoadinho, né? Detalhe, o game também trabalha com reprojeção, então, quando começar a partida, podem ver que o FPS não vai ficar 72, vai ficar 35, porque ele grava, ele reprojeta um outro frame, né? Devido, provavelmente, à limitação de processador. Não ficou ruim essa reprojeção, mas eu, particularmente, odeio reprojeção. Vamos lá? Eu vou correr um pouco aqui a corrida, e depois eu vou voltar lá no Optimizer e colocar a resolução lá em cima pra ver se vocês percebem a diferença. Beleza? Vamos lá? Começar. Vou ter o áudio um pouquinho mais baixo também, senão não dá pra mim. Vamos lá. Olha o grafo como tá, tá? Assim, galera, o jogo é muito bom, ele tem muito conteúdo, é muito legal de jogar no New Yorkers, porém, o que zoa, como vocês estão vendo aí, é o gráfico mesmo. O gráfico é difícil de engolir, né? Como ele não tem ainda uma atualização para o Quest 3, Apesar do Quest 3 já rodar na resolução um pouquinho mais alta, pô, fica complicado jogar isso aí, tá? Só mais um pouquinho. Agora, o game em si tem muito conteúdo bem legal, e até estranho, porque geralmente você não acha jogos, jogos de Snipe, né, pra Stand Alone. Mas, o que zoa, como vocês podem perceber, é o gráfico, vocês vão ver como é que vai ficar o gráfico, depois que a gente mexer lá no Optimizer, tá? Eu vou fazer em tempo real, sem corte, pra gente poder ver, né, que não tem nenhum âmbito tanto. Porque às vezes as pessoas duvidam, né, que é possível fazer isso no Quest 3. Eu creio que no Quest 2 também dá pra melhorar. Óbvio que não tanto. Eu já vendi o meu, mas você... Opa, passei o principal corredor. Tá bom, tá bom. Inclusive, rapazes, tem a opção de você voltar também aqui, ó. Tipo, outros games de corrida também, tá bom? Beleza, vamos lá. Vou dar uma paradinha aqui, vou sair. Agora eu vou... Optimizer. Vamos lá. E vou... Então, rapaziada, aqui nós temos no painel aqui, no Quest Optimizer, e vamos personalizar aqui com uma GTQ, tá? Eu vou pegar esse profile aqui que já tá no jeito, tá? Vamos colocar aqui esse aqui, que é o que tem a resolução mais alta, porque aí a gente já vai lançar com esse perfil. Pronto. Eu recomendo que vocês usem as configurações que já vêm ali, porque já é testada, geralmente já foi enviada por desenvolvedor, então já é uma configuração mais estável. Aqui embaixo, geralmente, vai aparecer... Opa, aqui, ó. Como tá, tá vendo? Aqui vocês podem perceber como é que tá a configuração. Uh, vamos lá. É porque eu tô jogando esse game, rapaziada. Eu tinha visto esse game, acho que até o Marco gravou, o Marco Pereira, óbvio, todo mundo conhece aí. Se não conhece, deveria conhecer. Ah... Bora lá. Vamos lá, rapaziada. Eu vou colocar essa corrida aqui mesmo. Eu quero que vocês tentem perceber a diferença nos gráficos, tá? Quando tá nessa tela, fica meio zoado, porque ele fica 72 e quando começa a corrida, é pronto. A gente já tá ativando lá a reprojeção, como vocês podem perceber. Mas ainda não. Quando ativa a reprojeção, é que fica mais... que fica mais de tal. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, rapaziada. Não sei, espero que vocês consigam perceber a diferença. Não sei se vai dar pra perceber em vídeo, mas a diferença é gritante. Óbvio que não é igual no tempo do PC. Quando eu penso que choveu a dois, a rapaziada, pra mim, já tá bem mais amada. Muito, 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 muito. E o frame rate lá, pode ver que tá tranquilo também. Galera, que joguinho legal. Recomendo muito, velho. Deixa eu olhar pro lado. Ah, bom, a mão que a gente pode fazer isso aqui. É pra ser feliz. Como podem ver, rapaziada, o painel funciona tudo direitinho. Apesar que eu nem consigo olhar, né? Rapaziada, eu tô jogando o jogo, tô jogando a campanha, tô fazendo as corridas. E eu nem esperava jogar um game desse. Hold on to the end now. Me are nearly there. Tô ouvindo o cara aqui do lado. Ainda. Fé episode. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí rapaziada, espero que vocês consigam perceber a diferença Não sei se eu consigo tirar um print também para comparar Mas espero que foi basicamente isso aí para vocês verem É outro jogo que eu consegui boas configurações também E eu vou tentar disponibilizar aí para vocês Valeu rapaziada, abraço forte, fica com Deus e fui